Olá galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui e vamos fazer uma fogueira gigante! E não esqueça de dar like e se inscrever aqui no canal, então roda a vinheta! Super poderosa, super maluquinha, super poderosa, super maluquinha! E não esqueça de nos seguir aqui embaixo no nosso Instagram, nós temos vídeos de canto, coreografia e live toda quinta-feira! E também não esqueça de nos seguir nos nossos TikToks, uma é Miss Maia, M.S. Maia e uma é Mais Maia, N.S. Maia E o de nós duas, Minha Gêmea Oficial, o mesmo nome do Instagram! Yes! Isso mesmo, nós vamos fazer uma fogueira gigante! Olha ali, papai, você está colocando fogo e não liguem para esse barulho de cachorro, galerinha, porque ele está uivando toda hora! Eu acho que ele se soltou de algum lugar, mas vai ficar assim mesmo! Cheguei! E o mais legal é que aqui é um lugar próprio mesmo para fazer uma fogueira! É, olha, tem lugar para a gente sentar! Olha aí, já está dando fumaça! Está vendo? Está dando uma fumaça! Você põe um papel assim, com um pouquinho de óleo, como se fosse uma conchinha! Mas não faz isso, você é o responsável! Isso mesmo, faça com o ladrinho! Aí vai pegando fogo, olha aqui, olha o fogão que está dando aqui, olha! Nossa, olha, ele vai começar! Aí vai queimar a madeira, olha! Nossa, olha que massa! Não pode sair de longe! Pai, já sai daí! Está vendo? Agora é só esperar! Pegar um fogão bonito! Aí daqui cinco anos, já vai estar pronto! Isso mesmo! Ai, a gente comprou filho! Vamos colocar ela aqui também para assar? Ah, está acerto! Nossa, olha que fumaça! Nossa, olha aqui já! Olha aqui, eu estou iluminando fumaça! Olha aqui! Ah, funciona na fumaça, que legal! Não é? Ah, nossa! Está dando fumaça! Aí agora, olha aí, pegando fogo na madeira! Ah, já estou vendo daqui, olha! Estou vendo! Ah, a madeira já está queimada! É, já está queimando! Queimando! Olha aqui! Está queimando! É verdade! Nós vamos arrumar! Nossa, que fogão! Vai dar um fogão ainda, né? Nós já colocamos umas madeirinhas, olha! Está dando fogão já! Você vai colocar umas madeirinhas? Isso, olha! Meu Deus, não sei como eu tenho coragem! Eu nem ia ter não, meu Deus! Não, mas vocês não podem parar, irmão! Que parmão sou eu! Olha aqui, velho! Eu estou até agora impressionada! Olha aqui, dá para acender! Ah, mas não parece uma espada! Como é que você está fazendo isso? Não parece uma espada! Mas é do jeito normal! Eu estou fazendo assim de baixo! Ah, viu? Não, eu estou impressionada! Porque antes não dava para iluminar o céu, né? Porque o céu é infinito! Agora, por causa da fumaça, está dando! Olha, eu estou parecendo uma espada! Ai, eu estou parecendo uma espada! Tchau, 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 tchau! Nossa, que charme que vai ficar essa fogueira, hein? Eu estou achando que vai aparecer a doceira! Eu estou achando! Eu estou achando também! Eu também estou achando! Eu também estou achando! Eu estou achando! Eu acho que vai aparecer lá ali! Não... É, eu estou achando! Vamos deixar aqui Papai vai pegando mais Pra gente deixar aqui E tá ficando bem luau Praticamente E a gente pegou palitos Pra gente fincar o marshmallow É, fincar o marshmallow Segura aqui Eu acho que vou pegar uma lanterninha por enquanto só pra mostrar Pegamos palitinhos e deixamos o copinho do burro Pra ficar bem fofo Chips, porque vai ficar certo Os chips, doritos Chitos Bala, deitadura E balaninha E machinelas de acampag Acampag Isso, camping Tipo acampamento mesmo No estilo americano American style Pra gente poder colocar aqui na fogueira E vamos aí Galerinha Já pegamos os marshmallows Olha aqui Os marshmallows Colocamos três Olha, dando três Três marshmallows E vamos esperar mamãe e papai Pra juntar com a gente Isso mesmo Se juntarem com a gente Vamos deixar aqui Isso dá certo Tomara que não passe o ponto É verdade Ai, eu acho que já tá dando certo Ai, tá ficando O que vocês estão fazendo aí? Já abrimos marshmallows Será que vai dar certo? Ai, tomara, né, gente? Não dá Ixi Eu sou péssima Você acha mais demais Você não pode dar certo Olha, esse aqui pegou até fogo Olha o meu Sobre, sobre, sobre Olha, Gabriel Olha como é que ele ficou derretido Olha esse aqui meu Virou cabão Agora, sabe o que eles fazem muito? Eles estintam esse marshmallow aqui no palito E colocam no creme cracker Ah, é? É, depois vamos pegar pra testar Esse aqui tá bom É que ele vai estar Ficou gostoso? Tá cremoso Eu vi Olha, tá puxando Deu certo Uhul Deu Muito bem Depois eu vou pegar o creme cracker Pra não tentar fazer Ai, eu quero também, amor Você coloca um palito pra mim? Tô colocando já Tá bom Olha isso aqui, dá pra ver? Olha que tá Olha quando eu coloco meu dedo, dá pra ver? Dá Muito, muito bom Gente, eu vou experimentar o queimado Pega a boca do meu pão Pega a boca Todo dia que vai pegar a boca Pega a boca É, o queimado é ruim Tá ruim? Uhul Mas eu vou comer só a parte que não tá queimado Não O dente é muito cremoso Nossa, gente, olha aqui como é que ele fica Cremosão Deixa eu ver Produção, chega aí, ó Moça Se bem que eu ia falar que você tá perdendo Isso aqui é seu Uhul Eu só passo ele assim, ó E já ficou bom? Queimadinho, né? Queimadinho Eu quero, dá pra mim, dá pra mim Dá pra mim Eu quero aquele que é meu Ai, ai, ai Muito bom, viu, pessoal? Muito, muito, muito bom Aprovado E o marshmallow mesmo é o do papai Mas a marshmallow não gosta do papai, não Cadê a manucas? Manucas! Manucas! É! A gente pegou outra Agora eu vou fazer a experiência de fritar uma balofine E vou usar a bananinha Ai, sério? Que bom! Agora você acaba de comer o seu Depois você brisa Abra, ela acaba rapidinho, galerinha Eu vou na tranquilidade Olha aqui, ó Vocês não estão com frio, não, meninas? Uhul Se bem que a fogueira esquenta, né? É, esquenta bastante Olha aqui, ó Uma Duas Não, tô até vontade de comer agora Deixa eu ver Mostra aí direito Que eu não vi direito esse trem, não Ih, vai colocar lá? Vou Será que vai ficar bom? Será, Manu? Eu acho que não Ai, meu Deus Eu acho que não queima Põe mais Olha aqui como é que ela queima Ela é tão, tão, tão macia Borrachuda Eu quero que ela queima Mas deixa eu ver lá Hum Hum Hum, é bom? Gostoso? Sim, ela derrete Só que tem que deixar mais, né? Essa aqui é mais demorada Do que o marshmallow Ah Preferir balacinho Do que o marshmallow, galerinha Olha, eu vou fazer Vai fazer, Manu? Quero ver, hein? Olha como o meu ficou Nossa É Vai lá, Manu Vai lá, Manu Vou te acompanhar, hein? Ah, agora sim Dá pra ver melhor Tá vendo que ela tá caída? Olha aqui Olha aqui Hum Ela por dentro Fica cremosa É muito bom Olha o que eu tô fazendo Tá vendo esses daqui pequenininhos? Coloca neles Que arde menos o olho Ah, é? Olha, a gente Porque virou um fogueirão, hein? Mô A filha é melhor que o marshmallow Mamãe, eu faço pra você? Eu não quero, não Tá bom Eu quero que você faz isso aqui, meu Olha Ah Deixa eu ver, Manu O senhor queimou? Não Queimou não? Mas derreteu? Hum Tem que pôr bem no fogo Será? Eu acho A bola tem Mamãe, trova aqui Ver se tá bom Gente, eu consegui achar três marias As três estrelas Olha ali, ó Deixa eu ver as três marias Três juntinhas Ah, aquela ali mesmo É as três marias Cadê? Não tô vendo nada Marias Brasileira Marias De tudo Sou capaz Marias Verdadeiras Do que você quiser Eu faço mais Maria da Penha Maria da Penha Maria da Penha Maria Aparecida Maria Rosário Como que é mesmo? É assim Maria Maria da Penha Maria Brasileira Maria Espera do Amor Que não vem Maria Maria querendo ser livre também Maria 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 Verdadeira De tudo Sou capaz Maria Verdadeiras Tudo que você quiser Eu faço mais Adorei Adorei Que música que é essa? É Empreguetes Todo dia Todo dia Todo cedo Moro longe De um emprego Quanto pego Não resolvido Quero meu sofá Não, 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 não Eu passo Pando o céu e o chão A outra vez É feita Até onde não há Doritos Doritos que me desculpe Mas eu prefiro chifres Doritos que me desculpe Eu prefiro doritos 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 Na verdade eu amo É pandanjo Mas Nossa Chifres também é bom Doritos é o melhor É O único chifres que eu como É Doritos É o Doritos Que eu enjoei todos Naquele vídeo lá Do último aparelho Quando eu estava ali Né É um gestão Ó Tá com uma moto Aqui os dois vezes No meio do mato Tem uma moto Tata Mamãe Podemos dormir aqui? É Pode Sério? Aqui fora? Ah No sereno? Ok Do lado da fogueira? Uhum É perigoso, né? É da fogueira mesmo Mas o céu está bonito Conta para vocês Ah É história de terror? História de terror História de terror? Eu vou ficar com medo Não é história de terror É terror É terror É terror É terror É terror É terrorzinho Aham Conta para vocês uma história Ah É uma lenda Bem, bem, bem Antiga É uma lenda Bem antiga Fala alto, mulher Mulher Porque essas lendas Bem antiga Eu vou contar bem alta Agora fica interessada Vai Tá Tipo assim É uma lenda Muito antiga Era uma vez Uma lenda muito, 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 muito antiga Que era passado de mãe pra filha Nossa E toda mãe contava pra sua filha de geração em geração em geração em geração Que quem dormia Já podia até com medo, hein? Quem dormia do lado da fogueira? O que? Ai Quem dormia do lado da fogueira? O que que acontecia? Fazia xixi da cama Ai, meu Quando eu era criança Já ouviu falar? Quando eu era criança eu cansei Eu dormi do lado da fogueira Eu fiz xixi na barraca Sério? Vocês não dormiam aqui não Ah, eu não me tiro É verdade Você vai querer experimentar? É verdade Se fizer xixi, ó Não me responsabiliza Eu não quero mais dormir aqui não E vai ter que contar pra galerinha Tô bem aqui Mas eu não vou deixar xixi ali antes de dormir É É uma lenda, né? Acredite se quiser Né? Eu não iria não Eu acho que eu já estou indo dormir Já? Já Vamos, Moise Vamos, né, amor? Eu vou ir dormir Não Só que fica ali filmando o Jesus dormir Se você acordar Com a roupa molhada A gente já sabe se fizer xixi Então foi isso, galerinha Espero que tenham gostado E um beijão pra todos vocês No fundo dos nossos corações Tchau, tchau Prefiro xixi do que Dorito Dorito! Dorito! Eu vou dormir na cama e não vou fazer xixi Eu também vou dormir na minha cama E aí E aí A